Augusto Moraes é um apaixonado por futebol. Entre o trabalho e a vida em família, o bombeiro encontra tempo para uma iniciativa que orgulha os moradores da centralidade do Capari, na província angolana do Bengo. O projeto de formação desportiva Apaixonado promove a cidadania entre crianças e adolescentes através do desporto. Para Moraes, conciliar a farda com a bola não tem sido nada fácil. É muito sacrifício, mas requer paciência, vontade, dinâmica em cima de tudo. A sua companheira, Albertina Domingos, apoia a iniciativa porque nota a satisfação de Moraes com o projeto. Eu dou sempre conselhos positivos, que quando ele está para baixo, quando ele está triste, às vezes até cansado, eu dou sempre aquela força. Mister Apaixonado, como Moraes é conhecido, trabalha com crianças e adolescentes no Capari há 17 anos. A falta de condições adequadas para a prática desportiva é um obstáculo para as mais de 200 crianças que participam no projeto. O campo está em péssimas condições. As balizas são improvisadas e falta equipamento. Mesmo assim, nada impede Luiz Mário, de 14 anos, de sonhar. Aprender a passar, chutar, trabalhar em equipa e algumas coisas assim no treino. Qual é o teu grande sonho como atleta? Ser jogador avançado. O capitão da equipa, Antônio Valentim, de 12 anos, valoriza cada minuto com os colegas. Estar em união com os colegas, aprender a correr, chutar, fazer fintas, ir a passe, tudo isso. O Mister Apaixonado não esconde a necessidade de apoio para que o projeto cresça. Augusto Moraes quer ajudar os miúdos a realizarem os seus sonhos desportivos. Para isso, tem contatos com o Atlético Petróleos, de Luanda. Ele está a mostrar o seu máximo, então o objetivo é eu também apostar mais nele, para que eu possa pegar esse indivíduo, esse jovem, esse menino, empurrando uma equipa de grande nome, que é o Petro Atlético de Luanda, como outras equipas também que vão precisar desse menino. O bombeiro deseja um dia montar uma academia que ofereça às crianças e adolescentes espaço adequado para a difusão de valores humanos através do desporto.